Quem acompanha aqui o canal um pouco mais de tempo sabe que eu tenho feito aí uma cobertura bem completa sobre Six Days em Faluja, jogo bem polêmico que vai ser lançado já esse ano, ok? E nesse vídeo aqui eu vou trazer algumas informações super interessantes sobre esse jogo, mas que com certeza você não viu em nenhum outro vídeo. Nem eu sabia dessas coisas na verdade. Ok. Leis Guerreiros, satisfação enorme ter todos vocês por aqui. Eu sou William Roth e hoje é dia de voltar a falar aqui sobre Six Days em Faluja, FPS tático aí mais aguardado do ano, com certeza um dos jogos mais polêmicos já lançados também. E se você clicou nesse vídeo aqui é bem provável que você já tenha visto ao menos um dos outros vídeos que eu fiz sobre esse jogo. Então a recomendação que fica aqui é se você ainda não viu todos os outros vídeos dá uma olhada lá porque tem tudo a respeito. Vou deixar o link da playlist aqui no topo no card aqui em cima. Então após esse vídeo aqui evidentemente dá uma clicada aqui e dá uma olhada lá porque tem muita coisa que eu falo lá nesses vídeos. Cada vídeo tem um tema diferente e olha eu já falei sobre muita coisa e ainda tem muitas outras coisas para trazer. Agora em junho provavelmente a gente já vai ter a data de lançamento dele né que deve ser agora no final do ano. Então já se inscreve aí para poder ficar por dentro de absolutamente tudo. Não só sobre esse jogo mas sobre vários outros jogos nesse estilo também. Beleza? Vamos que vamos então. Então senhores vamos lá né vamos dar uma olhada aqui nessas informações porque eu separei umas coisas bem interessantes como eu já disse. Eu vou separar por tópicos aqui porque fica mais fácil para poder a gente comentar sobre cada uma delas. Vamos. Então eu acho que um dos aspectos mais controversos da segunda batalha de faluja que é o conflito no qual esse jogo se baseia né é o suposto uso do fósforo branco durante o conflito. Embora os Estados Unidos ali neguem a utilização disso várias fontes incluindo testemunhas afirmam que as tropas americanas realmente utilizaram fósforo branco que é uma coisa realmente lamentável né. Eu acho que o jogo que mais evidenciou essa questão do fósforo branco nos conflitos foi o Spec Ops The Line né. Eu fiz a campanha dele aqui em live. A gente bateu um papo sobre esse tema aqui durante as lives aí e tal. Realmente bem problemática essa questão. no entanto o Peter Tante que é o cara que tá por trás desse projeto todo aí do 6 days em faluja ele já afirmou durante uma entrevista que no 6 days em faluja especificamente não será possível que os jogadores usem né esse controverso tipo de munição aí. Na verdade ele quer que o jogo se concentre mais nas histórias né dos soldados especificamente do que na situação política e tudo mais. Então a única forma da gente ver algo relacionado a isso no jogo é durante as sessões de documentário ali né. De repente pode ser que isso seja mencionado aí pelos marines ou pelos civis iraquianos não sei pode ser que aconteça mas essa vai ser a única forma da gente ter algum tipo de contato com esse assunto dentro do jogo ok. 6 days em faluja ele começou a ser desenvolvido depois que um sargento da marinha que havia participado da batalha em questão ele perguntou aquele desenvolvedor conhecido como Destineer se essa história toda aí se ela tinha algum potencial para poder se tornar um jogo interessante né. E aí eu acho que nem preciso dizer aqui qual foi a resposta na verdade. Logo na sequência o jogo começou a ser produzido ele acabou se envolvendo em polêmicas como eu venho falando aqui em vários vídeos mas ele continua aí firme e forte seguindo o rumo dele. De qualquer forma é bom saber que a ideia do jogo veio de alguém que realmente viu o combate de perto. Isso dá um certo grau de credibilidade ao conceito né. Lógico que isso não garante que o jogo vai ser bom ou que vai ser ruim mas é uma informação de bastidor aí bem interessante que eu achei importante trazer aqui para vocês. Se vocês já viram os outros vídeos que eu trouxe aqui sobre 6 days em faluja com certeza vocês já devem saber que esse jogo ele começou a ser desenvolvido em 2009 né. Há mais de 10 anos atrás e já naquela época ele já vendia assim como um dos diferenciais do jogo uma espécie de um sistema detalhado né. Com ambientes altamente destrutíveis além da questão dos NPCs e do mapa procedural. E todas essas mecânicas novas aí para aquela época né. Acabaram causando vários contratempos no desenvolvimento aí naquela época. Na verdade até hoje a gente não tem nenhum jogo com mecânicas realmente competentes nesse sentido né. Em relação a destruição de ambientes assim e tal. Vários jogos já tentaram mas nada fica muito satisfatório. Então assim se já é bem difícil hoje em dia criar bons ambientes destrutíveis. Imagina há 10 anos atrás. O negócio era realmente surreal. Esse jogo passou por poucas e boas. Eu vou te dizer que esse jogo passou por um monte de pedreira aí. Mas é importante lembrar aqui que ainda não foi confirmado pela equipe né. De desenvolvimento se esse jogo vai manter essa mecânica de destruição massiva. A questão dos mapas procedurais dos NPCs e tal já foi confirmada. Mas essa questão aí dos ambientes totalmente destrutíveis e tal. Essa mecânica inovadora. Isso não foi confirmado ainda. Talvez até tenha sido removido por uma questão de trabalho né. De dar muito trabalho para desenvolver e tal. De repente eles precisariam de uma outra empresa maior com investimento maior para poder fazer isso. Eu não sei. Mas com certeza se tiver vai ser bem foda. Eu já falei várias vezes aqui sobre o Peter Tante que é o cara por trás desse projeto né. E esse cara ele tem uma bagagem muito boa em relação a simuladores. Ele é um cara pouco conhecido na indústria. Porém é um cara com muita bagagem. Para vocês terem uma ideia esse cara antes de se envolver com o projeto aí do Six Days em Faluja. Ele já tinha desenvolvido um jogo né. Para CIA e para o FBI. Um jogo chamado Judgmental Shooting Simulator. Esse jogo foi desenvolvido como eu disse para CIA e para o FBI. Ele tinha como finalidade só treinamento mesmo dos agentes e tal. Não chegou a ser comercializado normalmente para os civis aí e tal. Mas enfim né. O cara realmente manja de muitos detalhes aí da área. E a nossa esperança é que ele traga muito dessa experiência para a gameplay do Six Days em Faluja. em 2018 durante uma das tantas entrevistas aí que o Peter Tante deu sobre esse jogo. Ele já deve ter falado muito sobre esse jogo aí nas mais diversas partes. Mas em uma dessas entrevistas ele fala sobre várias publishers que ele conversou aí durante o desenvolvimento do jogo né. Aquela história de pedir um patrocínio né. De procurar empresas parceiras e tudo mais. E entre essas empresas tinham ali os nomes da EA né. Da Electronic Arts. Tinha a Bethesda. Enfim. Tinham outras menores ali. Acho que essas eram as maiores. Claro que nenhuma delas teve interesse em publicar o projeto. Exatamente por todas as polêmicas em volta aí desse jogo. A gente sabe que as empresas de uma forma geral elas têm muito medo dessas polêmicas né. Tem medo de possíveis cancelamentos nas redes sociais e enfim coisas do tipo. Então essas obras assim um pouco mais polêmicas elas sempre são lançadas de forma independente né. Com orçamento baixo. Com equipe reduzida. É uma pena né. Porque geralmente são essas obras que trazem inovação para o mercado. Mas realmente fica bem complicado as empresas maiores investirem nesse tipo de projeto. Sabendo da repercussão que geralmente esses projetos trazem consigo. É realmente é uma pena. É isso. Comenta aí embaixo como é que tá o seu hype para esse jogo. Aqui no final vou deixar mais vídeos aí com mais informações sobre ele. Então se você não viu dá uma olhada. Beleza? forte abraço a todos. Foco na missão. E até a próxima. E aí E aí E aí